Então, bora lá, bora fazer esse exercício de polígonos, como que funciona? Eu vou escrevendo e falando, ó, escreva o nome dos polígonos, eu vou sublinhando e falando, você vai olhando aí na tela, e eu vou fazendo aqui na mesa de estrangeiro, beleza? Então, é pra gente escrever o nome dos polígonos. Polígono, se você já reparou, é um plano fechado, ou seja, não tem nenhuma coisinha aberta, é fechada, literalmente é esse o termo que a gente usa. Ó, quatro, ele tá fechadinho, ou seja, um polígono sempre tem que ser três retas pra mais. Ó, faz duas retas, tá vendo? Sempre fica um vazadinho aqui, então tem que ter pelo menos três. E aí ele quer que a gente dê o nome pra esses polígonos, cada um tem o seu nome. Por exemplo, item A, que é um triângulo, então você escreve lá, triângulo, beleza? Ele tem três lados, beleza? E tem B, ele tem um, dois, três, quatro lados, então é quadrado, eles deram o nome de quadrado. Que foram o nome que as pessoas deram, beleza? E C, também são quatro lados. Não é quadrado? Não. Só que não entendi, então. Calma, olha que legal. Esse aqui, ele tem quatro lados, porém, esse lado é igual a esse lado, e esse lado é igual a esse lado. Não é que tem esses dois pauzinhos? Esse pauzinho quer dizer que esse lado é igual a esse, entendeu? E aí, no retângulo, senhor, mas não tem pauzinho aqui nem aqui. Como é que você sabe que é? Porque o retângulo, obrigatoriamente, ele tem isso. Esse lado vai ser igual a esse lado, e esse lado vai ser igual a esse lado aqui, legal? Então, ele também, retângulo, ele tem que ter quatro lados, porém, dois iguais e outros dois, beleza? Esses dois têm que ser diferentes desses dois, isso é o legal. O D, olha que legal. Esse aqui parece um retângulo, mas está vendo que aqui não está retinho, ele está inclinadinho, então esse daqui é o nosso trapézio, beleza? Então, esse lado é diferente desse ainda. Agora, esse daqui é igual a esse. Então, os lados aqui são iguais, mas a base, é a basinha e a basona que eles falam, né? O B em cima e o B embaixo, depois você vai ver por que isso. E tem E, também são quatro lados. Quadrado, quase. Tem uma outra peculiaridade, está tudo bem inclinado, os dois para cá, então é um losango, beleza? E tem F, também é o triângulo, mas olha que legal, tem três lados, mas cada um, cada lado diferente, ó. Esse lado tem uma medida, esse lado tem outra medida, e esse lado tem outra medida ainda. Isso aqui é um triângulo também. Depois, mais para frente, você vai ver isósceles, equilátero e escaleno, tá bom? E o que isso significa? É o tipo de triângulo. Quando ele tem os três lados iguais, é equilátero. Quando ele tem três lados diferentes, ele é um escaleno. Isósceles, ele tem dois lados iguais e o terceiro é diferente, tá bom? É só uma clarificação, só para você já saber que isso vai, uma hora você vai ver sobre isso, mas foca aqui no item G agora. Está vendo? O desenho parece que é tudo igualzinho, mas tem esse tracinho aqui falando uma coisa e esse aqui falando que é outro lado, está vendo? Se ele fosse igual, seria um tracinho aqui e outro um tracinho aqui, olha o do quadrado aqui, tá bom? Isso daqui lembra o retângulo. Por mais que ele não parece que está comprido, mas ele falou que essa medida é diferente dessa. Então, ele tem que ser um retângulo. Então, pode ser uma pegadinha na sua prova. Ele até dá um desenho de um quadrado, parece muito quadrado, mas ele fala que essa medida é diferente dessa. Então, retângulo, tá bom? H, H, H. Olha, tem que estar de ladinho aqui, só que esse lado é diferente desse. O losango, ele tem que ser todos os lados iguais. Então, esse daqui é um paralelograma, um outro polígono, um outro nome que a gente dá para quatro lados também. Aqui tem quatro lados, aqui tem quatro lados e aqui tem quatro lados. Então, só cuidado nessa hora, porque aqui isso é importante você saber. Depois, para você calcular a área, isso vai fazer a diferença, legal? E também é um trapézio. Olha isso aqui, ele só está achatado. Ele só está menor, mas isso não tem problema. Ele pode ser grande, pequeno. Mas o importante é que os lados dele sejam assim. Deixa eu fazer aqui. Esse lado e esse lado, ele tem que estar para dentro assim. Beleza? E o nosso J é o nosso losango. Ele só está deitado ou em pé, depende de como você pensa. Isso daqui é aqui, e aí esse daqui é isso daqui, isso daqui é isso daqui, e isso daqui seria isso daqui. Tá bom? Eu fiz só... Ele só virou assim, mas continua sendo losango. Legal? Pega aquele check da hora, Rafa. E eu vou reforçar aqui, que não pediu na sua questão, mas provavelmente já já você vai estar estudando sobre isso. Sobre perímetro e área. Perímetro, você vai somar todos os lados, tá bom? Soma L mais L mais L. E a área vai depender do... E aqui também, L, L, L e L. Então, aqui seria lado, mais lado, mais lado, mais lado. São quatro lados. São três lados. São três áreas. Três medidas que você vai somar. São quatro lados. São quatro medidas que você vai somar. Legal? E a área vai depender do polígono. Se ele é um trapézio, se ele é um triângulo, se ele é um retângulo. Cada um tem uma formulazinha. Mas isso daí é um exercício para uma próxima aula. Legal, Rafa? Parabéns. E se você também está assistindo essa aula e quer ter a chance de eu resolver uma questão sua, você também tem essa oportunidade. Como que funciona? Você me manda uma foto legível do seu exercício. E aí, me manda uma mensagem no privado. E aí, eu vou fazer uma seleção dos exercícios. E quem sabe, a sua questão não vai estar sendo resolvida aqui por mim. Legal? Põe o seu nome também, para eu te chamar pelo nome. E bora estudar de barras com partidas! Passiu! Obrigado.